Moradores do Jardim Imperial 2, em Trindade, reclamam da falta de infraestrutura no bairro. Segundo eles, não há bocas de lobo na Avenida dos Ângicos e toda vez que chove, as casas ficam alagadas. É, Ângicos, eu li e pensei, será que é Ângicos ou Ângicos? Eu criei um acento aqui, ó, na Avenida dos Ângicos, tá gente? Me perdoem. Toda vez que chove, as casas ficam alagadas. Que dilema! O Divino Rufino foi lá, confere tudo e mostra pra gente agora. Toda vez que chove, é essa situação aqui. A Avenida acaba inundando e a água entrando pra dentro da casa dos moradores. Olha só a situação da casa do Rafael, aqui no Jardim Imperial 2, em Trindade. A Avenida dos Ângicos fica ali em cima e toda vez que chove, segundo os moradores, a avenida inunda porque não tem boca de lobo e as casas acabam invadidas pela água. Rafael, choveu por volta de duas horas da tarde. Quando você chegou em casa, encontrou essa situação? É, que a gente chega em casa e se depara com essa situação deplorável, né? A gente fica, como se diz, abalado, não tem nem palavras pra descrever. Porque você esforça, você paga os impostos em dias, você segue aquele manual de bom cidadão pra você chegar e não ter uma tristeza dessa. Vamos entrando então pra gente ver melhor o que aconteceu. Inclusive, você trocou de imóveis recentemente, né, Rafael? Troquei, fiz uns imóveis, a gente vem juntando um dinheirinho pra fazer uns imóveis planejados. A hora que fez, não tem 30 dias que montou, praticamente a gente já perdeu. Fica só o prejuízo? Só o prejuízo, né? E vocês estão reclamando dessa situação já faz tempo, né? A gente viu que a Avenida dos Ângicos, com muitos buracos, né? Muita água ainda empoçada, lama e não tem boca de lobo. E a prefeitura diz o quê? Não, eu fui lá e disse que essas casas não poderiam nem ter sido construídas, né? Porque ela é abaixo do nível da rua. Mas se não pode ter sido construída, por que venderam? Essa é a pergunta que a gente faz, né? Porque passa por análise, passa por brusenheiros da caixa, passa por várias pessoas, né? Como que nenhuma delas ver isso? Gente, olha só, vou pedir pro Douglas Felipe mostrar pra vocês. Mas entrou água, entrou água com barro até dentro da geladeira. Olha a situação. E com o tempo, Rafael, você disse que não é a primeira vez, semana passada, inclusive, sua casa foi inundada. Os móveis vão só estragando. Não, semana passada inundou. Aqui tinha carpete na sala, no quarto. Os carpetes estão lá no arame. A gente lavou, porém não deu tempo nem de secar, já inundou de novo. Os móveis ali, você pode observar, que já inchou. A gente perdeu, né? Que vai ter que trabalhar, fazer economia de novo, pra, se for da vontade de Deus, a gente realizar esse sonho novamente. E agora, nesse primeiro momento, passar a noite limpando a casa? Passar a noite limpando a casa. E a gente tem uma criança especial que não consegue ficar quieta, né? Você já imaginou a dificuldade que vai ser, né? A Prefeitura de Trindade informou que ainda ontem uma equipe da Secretaria de Infraestrutura esteve no Jardim Imperial 2. Foram feitas fotos, também foram feitos vídeos dos locais inundados, mas não teve como fazer nenhuma intervenção de imediato. Ainda segundo a nota, hoje, ainda pela manhã, a equipe vai retornar ao local pra verificar o que pode ser feito pra que o problema não aconteça novamente. Um projeto vai ser elaborado pra definir a solução definitiva pra esses alagamentos. Tem que ter uma solução definitiva, né, gente? Como é que as pessoas vão lá, compram um imóvel ou constroem, que seja, pagam os impostos bonitinhos e aí quando começa a chover, não, vou pra casa chover pra ficar abrigado em casa. E aí, enfrenta isso? Deus me livre, né, gente? Ninguém merece.